Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Gente, estou aqui para mais um vídeo. Quero agradecer desde já a cada um de vocês que acompanham o canal. Vou preparar aqui, gente, ó, do cunaré. Fazer ali no molho, gente, ó, aqui tá alguns temperos. Tem pimenta. E aí, gente, ó, já cortei aqui, aqui tá o cheiro verde. Aí eu vou usar ali, gente, vou colocar na panela ali agora os temperos. E vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou preparar o meu peixe aqui no molho, gente. Olha aí, pessoal, já coloquei o óleo aqui. Agora a gente vai acrescentar aqui, ó, cebola, tomate, pimentão e pimenta de cheiro, gente. Olha aí, papai. Vou colocar aqui também um pouco de colorau. Colocar um pouco de açafão e os temperos, gente, ó, desigratados. Dá aquela recheada aqui, gente, ó, no tempero. Pessoal, muito obrigada aí por compartilhar os vídeos, por deixar o like. Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando, né, de estar deixando aí seus comentários. Muito obrigada. Que Deus possa derramar aí com abundância, aí, bastante bênção sobre cada um de vocês. Bom, gente, de seguida, eu vou colocar aqui um pouco de água, né, vou deixar ferver. E aí, gente, aqui eu vou colocar o peixe aqui dentro pra cozinhar, gente, esses temperos aqui, ó. Então acompanha o vídeo, vai ficar maravilhoso esse peixe. E aí Olha aí, gente, olha aqui o peixe, pessoal, olha. Eu cortei ele assim, pessoal. Olha só. Não cortei os pedaços, eu vou colocar ele pra cozinhar assim, ó, inteiro. Olha aí, olha aí, vou colocar ele assim, gente, ó, dentro dessa, desses temperos, né, vou caçar um adeirinho aqui, gente, pra ele afundar, ó. Jogar aqui o cheiro verde. E agora, gente, é só deixar ele cozinhar. Porque já, já tava no sal, aí coloquei só um pouco de sal aqui no caldo, né, e aí vamos, olha, já começou a ferver, gente. Vou esperar aqui o peixe cozinhar. Olha, gente, ó, agora é a hora mais gostosa, gente, olha, a hora de colocar o almoço. Fiz aqui, gente, um baião de dois, ó. Tá gostoso, gente. Olha aí. Pessoal, aqui eu fiz, ó, macarrãozinho. Gente, esse macarrão eu fiz só no alho, né, e um cheiro verde. Olha aí, pessoal, ó. 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 Olha aí, gente. Olha só como é que ficou aqui, ó. Baiãozinho com feijão, né, aqui um arrozinho com feijão, macarrão. Vou colocar o peixe, gente, agora no prato. Aqui, ó, vou colocar separado, né, pra não misturar muito ali com o arroz. Vou colocar aqui o caldinho. Aí, gente, ó, bastante tempero, gente. Aí, gente, aí aqui, ó, eu vou comer esse peixe com baião, né, e macarrão. Hoje não vai ter a salada, porque eu queria fazer assim, né, só o meu peixe com baião e um pouquinho de macarrão. E esse vai ser meu almoço, pessoal. Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, é a hora melhor, né, é a hora da degustação aqui, né, do peixe. Vou colocar um caldinho aqui, gente, olha só o caldo. Opa! Olha, vou colocar o caldo aqui. Vamos lá ver como é que ficou, gente, o peixe. Olha, pessoal. Peixezinho aqui, ó. Vamos lá ver como é que ficou. Gente, ficou uma maravilha, gente. Ficou muito gostoso, ó. Vamos lá, vamos almoçar comigo. Pois é, gente, esse era mais um vídeo que eu queria fazer pra vocês, né, preparando aqui o meu peixe. É, ficou tão gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora eu vou ficar aqui, ó, degustando aqui o meu peixe. Hum! Tá uma maravilha, gente, tá muito gostoso. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Cheira nos olhos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.